Grande Deus, Rei do Universo Tu és, Tua glória resplandece a terra e os céus Anjos aos milhares, louvam e adoram sem cessar Diante do trono, eu também adorarei aquele que é Digno de toda honra, digno de toda glória Digno de todo louvor, digno Ele é Digno de toda honra, digno de toda glória Digno de todo louvor, digno Ele é Santo Senhor dos Exércitos Tu és, Tua glória resplandece a terra e os céus Tu és, outro nome tão sublime não existirá Anjos aos milhares, louvam e adoram sem cessar Diante do trono, eu também adorarei aquele que é Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de todo louvor, digno de todo louvor Digno Ele é Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno Ele é Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno Ele é Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de toda glória Digno Ele é Digno de toda glória Digno Ele é A CIDADE NO BRASIL